Quais são as makes que as meninas do BBB estão usando? E aí, belezuras e belezuras desse canal, sejam muito bem-vindos de volta. Meu nome é Cintia e você está assistindo o meu canal, o Beleza aos 40. Antes da gente começar esse vídeo, já vou me indigar aqui o like de vocês. Já se inscreve no meu canal. Faz isso agora no começo para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos, gente. Please, tá bom? Agora sim, bora para o vídeo. Bom, gente, então o vídeo, vou falar um pouquinho para vocês quais são as makes que as meninas do BBB estão usando, tá? Eu não consegui descobrir assim tudo, mas algumas coisas já dá para a gente saber, dá para a gente descobrir, dá para a gente ver algumas coisinhas, tá? Pele. A Bruna, a Grifal, ela usa lá aquele olhinho da Guerlain, caríssimo, caríssimo. Vou deixar a fotinho aqui para vocês. E aí, gente, eu não achei o meu. Eu não achei por quê? Eu não achei porque eu não tenho. Porque é caríssimo esse produto mesmo, eu não tenho realmente esse produto. Então eu vou utilizar um produto, vamos dizer, similar. Eu não sei se é parecido, acredito que não, mas vamos dizer que é similar. Eu vou utilizar esse daqui, ó, da Fenza, que é o Face Oil Skin, tá? E eu vou utilizar também, isso ali vai ser bom, porque a base que eu vou utilizar, acredito que ela seja um pouquinho seca para a minha pele, mas bora fazer o teste. Vamos falar de base. Base, eu também vi que a Bruna, ela também usa uma base da Guerlain, que também é caríssima. Vou deixar a fotinho para vocês, essa base também é caríssima, também não tenho. Mas aí eu vi que a Larissa, ela usa a base da Boca Rosa, simplesmente isso. Essa base eu ainda não resenhei para vocês, eu vou... Talvez eu venha resenhar, não sei se eu vou resenhar ela ou se eu vou fazer uma comparação com a base da embalagem antiga, porque dizem que é diferente, então eu acredito que eu vou fazer uma comparação em vez de resenhar essa base, tá bom? Essa minha aqui, ela é na cor 2, que eu acredito que vai ficar bem melhor do que a outra, porque a outra tinha comprado na cor 1 e ela era muito clara para a minha pele. Então vamos lá, vou aplicar aqui, e assim, não é uma resenha de base, mas eu vou... Como eu nunca usei, eu vou aplicar de um lado para a gente ver a cobertura e depois eu aplico do outro, tá? E esponjinha, não deu para ver, assim, uma esponjinha que elas usam, assim, eu não vi, tá? Não consegui ver, mas vamos utilizar da Mari Saad, né? E me conta aí depois, gente, aqui nos comentários, vocês estão assistindo o BBB? Contem para quem vocês estão torcendo. Olha, eu gostei dessa base, ela ficou um pouquinho bem, bem, fala, luminosa por conta do óleo que eu passei, mas eu achei que ela é bem menos seca mesmo que a outra, inclusive a textura dela é mais líquida do que a outra, a outra é bem mais grossa. O corretivo eu não vi, eu não consegui ver qual que elas usavam, mas o pó, eu vi que o pó me parecia que era o da Laura Mercier, tá? Gente, eu também não tenho o pó da Laura Mercier porque eu não tenho aqui maquiagens importadas. Então eu vou utilizar esse daqui, ó, no meu rosto, que é o da LF Pro, que, gente, esse pó é maravilhoso, e ele também é muito comparado ao pó da Laura, tá? Então eu vou utilizar nos olhos e no resto do rosto também, eu acho. Esse pó não marca as linhas, gente. Bom, gente, pó aplicado, e assim, esse pó ele é pra... eu apliquei no rosto todo porque ele é muito fino, mas ele é um pó pra área dos olhos, tá, gente? Eu não trato aqui nas sobrancelhas porque eu não sei qual... eu não consegui ver qual que era o produto que elas utilizavam nas sobrancelhas. Aí, gente, eu vi, assim, tinha algumas paletinhas que elas utilizavam, tinha umas lá, porque todas vêm tampado com um adesivo do Big Brother na frente pra ninguém ver quais são as marcas, pra não fazer propaganda da marca, né? Mas teve uma paletinha que tava lá, e eu acho muito que era essa daqui da... Se não for da Louis Anson, porque essa da Louis Anson, na realidade, ela é uma cópia de uma outra paleta importada, pode ser que seja essa importada, mas essa daqui é a mais próxima dessa. Inclusive, parecia muito com essa daqui da Louis Anson, muito, muito mesmo. Então, eu vou utilizar essa paleta, tá? Bom, gente, já fiz um olho pra adiantar, porque eu não sabia o que eu ia fazer, aí já fiz, assim, olho bem básico. E agora eu vou fazer outro olho com vocês, ó, vamos lá. Eu vou começar com essa cor aqui, ó, que é o Cupid. Depois, pra esfumar ela, eu vou utilizar esta cor aqui, ó. Ó, então, primeiro esta Cupid, e depois essa daqui, que ela é o CUT. Ai, que duro! Aí, bem aqui, assim, no meio, eu vou utilizar essa cor aqui, ó, que é o Passion, todas em tons de rosa mesmo. Pra fazer aqui, aqui, eu utilizei esse marrom mais escuro, só um tiquinho do preto. Só pra dar uma intensidade, porque ele não estava pigmentando tanto, tá bom? E eu vou utilizar esse pincel aqui da Macrylan 05 pra começar o esfumado. Agora eu vou pegar esse outro pincel que é um pouquinho mais, é, pra esfumar, um pouquinho mais gordinho, número 4 também da Macrylan, e vou no CUT. Agora, com o pincelzinho assim, chanfrado, eu vou pegar esse daqui, e eu já vou aplicar primeiro ele embaixo, porque aqui embaixo eu não quero o preto. Então, eu já vim aqui, ó, depois eu dou uma esfumada. Agora, eu pego ele junto com o pretinho, que é pra dar uma intensidade maior, e aí eu venho puxando aqui o gatinho, ó. Ó, tá vendo? Aí eu vou pegando mais aos pouquinhos pra não exagerar, que eu não quero esse olho muito marcado também. Ó, e vai ficar assim os olhos, tá? Ah, gente, eu esqueci de usar o brilho, né, no meio, vamos lá. Esse eu gosto de aplicar com os dedos mesmo, porque dá uma intensidade maior, tá? Ó. Agora de pele, é assim, gente, eu também não consegui, eu não consegui encontrar o que elas usavam de contorno, o que elas estavam usando, assim, de blush. Eu não vi muito bem, mas parecia que uma delas usava, parece que um blush da Nars, tá? Mas eu também não tenho esse blush da Nars. Então, o que nós iremos fazer? Eu vi que elas utilizavam uma outra palheta, que era uma palheta da Mari Saad, uma mais nova, que eu esqueci o nome, vou deixar aqui também. Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar na minha pele, então, já que ela utilizava essa palhetinha da Mari Saad, vou utilizar essa aqui da N Shades, na pele, como iluminador e blush e contorno, tá? Aí eu vou utilizar esse daqui, ó, que é o Soft Brow, como contorno, porque eu acho que ele é bem bonito como contorno. Agora eu vou utilizar como blush, deixa eu ver, eu vou utilizar esse daqui, ó, esse daqui que é o Winnie, bem de leve, porque ele é bem pigmentado. E agora, de iluminador, eu vou utilizar esse aqui, ó, que é o Cristal. Bruma, essas coisas eu não vi o que elas usavam, tá? Máscara de cílios, eu também vi... Gente, esse vídeo é assim, ó, eu tô dizendo pra vocês tudo que eu descobri que elas usavam, mas nem tudo eu tenho. Então, eu consigo falar pra vocês o que elas usavam, mas nem tudo eu vou ter, e eu vou utilizar o similar, tá bom? Então, eu vi que elas estavam utilizando uma máscara da quem disse Berenice, é bombe alguma coisa? É uma da embalagem laranja com a tampa preta, vou deixar a foto pra vocês aqui. Também elas estavam utilizando essa máscara, pelo menos parecia muito com essa máscara, mas eu vou utilizar a Super Choque da Avon, porque também ela é tão boa quanto aquela. Máscara de cílios aplicada. E aí, nos lábios, eu vi que uma delas utilizava aquele balme, eu acho que era o da Nivea, porque também tava com adesivo, mas me pareceu que era o da Nivea. Esse meu da Nivea eu tinha, mas acabou, tá? Ele dá uma hidratada, esse balme dá uma corzinha nos lábios, então eu vou utilizar um parecido com ele, que é o da Nina Secrets. Esse daqui, deixa eu ver se eu consigo enxergar a cor. Esse é o laranja Lisboa, tá? Então, a make ficou assim, gente. Conta aqui o que vocês acharam, se vocês já perceberam quais são as makes que as meninas do BBB usam. Me conta aqui se vocês descobriram alguma outra make que elas usam e que eu não contei aqui pra vocês, porque eu não consegui ver, tá bom? Quero saber, me conta, porque aí de repente eu trago um segundo vídeo, beleza? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Ah, e se você esqueceu de deixar o seu like e de se inscrever, já faz agora, tá bom? Então é isso, beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!